pedrinhas, eles acabam aprendendo. Aham, sim. Muito bem. Que maravilha. Só para eu entender, Valmir, quem são os jovens que estão aí? É da escola de formação? Sim. Guatemala, de onde estão? Aqui nós temos jovens da formação de Guatemala, de Colômbia e das duas fazendas do México, de Águas Calientes e aqui de Guadalajara. Eu abri... Que legal, que bonito. Eu abri esse momento para quem quisesse participar também, porque é um tema que, como nós temos muitos ingressos novos, que ainda estão aprendendo a viver a palavra, a compreender o que é comunhão de almas, então vimos junto de abrir esse tema, aproveitar também a formação que é muito válido para todos. Está bem? Sim. Sim. Que maravilha. E os outros que estão conectados nas outras fazendas, vão conseguir a sua tradução também? Eles vão ouvir a sua tradução? Sim. Ustedes de las otras fazendas, tipo, ustedes me escucham? Hágan uma senha, por favor. graças, sim. Podemos. Ótimo. Então vamos lá, né? Vamos começar. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Primeiramente, vou me apresentar. meu nome é Josafá. Meu nome é Josafá. Faço 40 anos esse ano. Cumpro 40 anos neste ano 2024. Sim. Eu sou um ex. Meu primeiro título, que eu gosto sempre de falar, é que eu sou um ex acolhido da Fazenda da Esperança. Me gusta muito apresentar-me meu primeiro título, é me apresento como um ex interno de la fazenda. Isso. Eu me recuperei na fazenda, assim como a grande maioria de vocês, no ano de 2003. Me recuperei no ano de 2003, assim como a grande maioria de vocês. quando cheguei à fazenda, eu tinha 19 anos de idade. Quando cheguei à la fazenda, eu tinha 19 anos de idade. E pra mim, foi uma alegria ter encontrado com esse carisma que transformou a minha vida, a minha história. Pra mim, foi uma grande alegria haver encontrado esse carisma que transformou minha vida, minha história. também como formação, eu tenho, eu sou administrador e teólogo. Como formação, eu sou formado em administração e teologia. E como vocação, eu sou casado e tenho duas filhas e moro aqui na fazenda das Pedrinhas, em Guaratinguetá. E como chamado, como vocação, sou casado, tenho uma esposa e duas filhas e vivo dentro de la fazenda, aqui em Guaratinguetá. Muito bem. O Valmir e o Jefferson me pediram pra falar sobre os instrumentos da espiritualidade coletiva. Então, eu preparei pra vocês aqui um texto com 20 folhas, 20 páginas de tema. Mentira, é só duas, viu? Tô brincando. Estou julgando, não me creia. São só duas. Porque senão vocês vão dormir durante o tema, né? Senão, vocês vão dormir durante o tema? O conteúdo, a minha referência foi desses textos do Movimento dos Focolares, de 1996, quando Kiara dá um tema sobre os instrumentos da espiritualidade coletiva aos focolares do mundo inteiro. O conteúdo, no qual eu me basei, foi esse texto que Kiara escreveu em 1996, aos focolares daquele então. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar. Vamos começar. Os instrumentos da espiritualidade coletiva inspirada por Kiara Lubeck, fundadora do Movimento dos Focolares. Os instrumentos da espiritualidade coletiva inspirada, inspirados por Kiara Lubeck, a fundadora do Movimento dos Focolares. Nos traz ferramentas para que transformemos a nossa vida em comunidade. Nos dá ferramentas que nos possibilitam transformar a nossa vida em comunidade. Seja ela qual for. Seja qual for. Aí eu coloquei seja qual for, porque vocês podem estar agora na casa de formação, na casa de acolhimento, na casa como padrinho ou responsável. Aonde eu estou, ali é uma comunidade e ali eu posso viver com esses instrumentos, eu posso me utilizar desses instrumentos. E não importa onde eu estou, como padrinho, como voluntário, como interno, como participante da escola de formação, não importa onde eu estou, ali eu posso viver com a comunidade. Esses instrumentos garantem a presença de Jesus no nosso meio. Estos instrumentos garantizam a presença de Jesus no meio do nosso. Kiara, movida pelo Espírito Santo, nos trouxe esses instrumentos ou ferramentas. Kiara, movida pelo Espírito Santo, nos trajo esses instrumentos ou ferramentas. Estão divididos em cinco pontos. Estão divididos em cinco pontos. E como falamos no início, se trata de uma espiritualidade coletiva. E como falamos no início, se trata de uma espiritualidade coletiva. Sendo assim, é impossível vivê-la sozinha. E desse modo, é impossível vivê-la, essa espiritualidade, de maneira sola. De maneira sola. Tornando estritamente importante a presença de outra pessoa, ou assim como dizemos na fazenda, outro Jesus, para que possamos vivenciá-la. Por isso que é importante entender a presença de, ao mínimo, outra pessoa, para que podamos vivê-la concretamente. Então vamos ao primeiro ponto, que é o pacto de amor recíproco. Então vamos ao primeiro ponto, que é o pacto de amor recíproco. Kiara nos diz. Kiara nos diz. Reavivemos entre nós o amor recíproco. Reavivemos entre nós o amor recíproco. Para que o nosso agir tenha seriedade. Para que o nosso agir tenha seriedade. Aconselharei a vocês e a mim. Aconsejarei a vocês e a mim. A declarar esse amor entre nós. A declarar esse amor entre nós. Nos nossos focolares. Nos nossos focolares. Em nossas casas de focolares. Nas nossas unidades. Em nossas unidades. Comunidades. E aqui eu criei uma parte que ela não disse, né? Mas nas nossas fazendas da esperança. E aqui eu incluo uma parte que ela não fala. Pero que são as sendas da esperança. E Kiara continua dizendo. E Kiara sigue dizendo. Façam como fizeram as primeiras focolarinas. Hagan como lo fizeram as primeiras focolarinas. Que se diziam continuamente. Que se diziam umas às outras continuamente. Estou pronta a dar a vida por você. E eu por você. E todas para cada uma. Fixando assim o fundamento da nossa obra. Pode repetir a primeira frase. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo. Vamos de novo. Eu falei a frase completa, né? Estou pronta a dar a minha vida por você. E eu por você. Estou lista ou listo para dar minha vida por você. E você por mim. Todas por cada uma. E todas por cada uma. Fixando assim o fundamento da nossa obra. Fixando desta maneira o fundamento da nossa obra. É sagrada esta declaração de amor recíproco. É sagrada esta declaração do amor recíproco. Este pacto que eu lhes peço é solene mesmo se feito com simplicidade. Este pacto solemne que eu lhes pido que hagam é a um que seja feito com simplicidade. Sencillez. Muito bem. Então, eu vou falar agora uma experiência. Uma ou duas experiências. Porque isso é o que Chiara explicou sobre o pacto de amor recíproco. Ahorita lhes comparto duas experiências. Porque hasta ahorita escuchamos la teoria. Lo que Chiara hablou del pacto de amor recíproco. Logo no início da nossa obra, Fazenda da Esperança. Em los inicios de nuestra obra, Fazenda da Esperança. Houve muitas dificuldades. Onde os fundadores tiveram que enfrentar muitas dificuldades. Houve muitas dificuldades. Que nossos fundadores lá enfrentaram. Um dia, eles estavam em Assis, na Itália, no túmulo de São Francisco. Certa vez, eles estavam em Itália, em la ciudad de Assis, frente a la sepultura de Francisco de Assis. E, diante desse sepulcro de Francisco de Assis, eles fizeram esse pacto de amor recíproco. Esse pacto de unidade. E, diante do túmulo de Francisco de Assis, os fundadores fizeram este pacto de amor recíproco. Este pacto de unidade. Da mesma forma que as primeiras focolarinas, no meio da Segunda Guerra Mundial. Del mismo modo que las focolarinas hicieron durante la Segunda Guerra Mundial. Onde tudo falava de trevas, onde tudo era difícil. Elas escolheram dar a vida uma pela outra por causa do Evangelho. Estas jovens decidiram dar a vida uma pela outra por causa do Evangelho. Então, nesse momento de dificuldade, os nossos fundadores, Frei Hans, Nelson, Iracy e Lucy, também decidiram doar a vida um pelo outro. E que nada iria romper a unidade entre eles. Então, da mesma maneira, os fundadores, neste momento de dificuldade, fizeram o mesmo. Fizeram este pacto de unidade de dar a vida ao outro. E que hariam o possível para que nunca se rompera este pacto de amor recíproco, este pacto de unidade. Isso. Eu contei uma experiência dos fundadores. Sim. Les comentei esta experiência que viveram os fundadores. Agora, eu também preciso contar uma experiência minha, que eu vivi do pacto de unidade. Ahorita, eu também les comento uma experiência que eu vivi deste pacto de unidade. Essa semana passada. Na semana que se passou. Eu tive uma reunião com alguns responsáveis de setores aqui em Guaratinguetá. Tuvimos uma junta com alguns encarregados de setores aqui em Guaratinguetá. E a presidência estava junto também para a gente resolver um problema em comum. E a presidência também estava presente para resolver, solucionar um problema em comum. Mas parecia que estava entruncado, assim, meio que travada essa reunião. Ela não caminhava, porque cada um tinha uma ideia diferente. Mas sentimos que esta junta não avançava, porque cada um tinha uma ideia diferente. Então, em um determinado momento na reunião, eu olhei para o Padre Luiz e para o outro responsável desse setor. Então, em um determinado momento da junta, eu olhei para o Padre Luiz e o outro encarregado de um setor. E eu decidi recuar no meu pensamento, na minha ideia. Ou seja, morrer da minha ideia. E eu decidi morrer a minha ideia, retroceder em minha ideia. Para poder garantir a unidade entre nós. Para poder garantizar a unidade entre nós. E assim, continuarmos ali unidos e a reunião seguiu tranquilamente e conseguimos encontrar uma luz. Então, seguimos tranquilos com a junta e logramos encontrar uma luz. Bom, agora eu contei essa experiência minha de viver esse pacto de amor recíproco com os meus irmãos aqui. Então, eu lhes comento agora uma experiência que eu vivi para viver o pacto de amor recíproco com meus irmãos. Mas todos os dias eu preciso fazer o meu exame de consciência. Mas todos os dias eu preciso fazer um exame de consciência. Eu vivi isso no dia de hoje? Eu vivi isso no dia de hoje. Entre nós, existe realmente o ressuscitado? Entre nós outros, de fato, existe, há a presença do ressuscitado entre nós outros? Então, esses são questionamentos que eu faço e eu sugiro a todos vocês que escolheram essa vida que façam também esse exame de consciência. Então, da mesma maneira como eu disse, esse exame de consciência eu sugiro a vocês que elegeram essa vida que também o hagam. muito bem. Então, antes de ir para o segundo ponto da nossa espiritualidade coletiva, vamos fazer um resumo? Antes de avançar para o próximo ponto da espiritualidade coletiva, vamos fazer um pequeno resumo. Então, o pacto de amor recíproco ou o pacto de unidade, vocês também podem usar esse nome. Então, o pacto do amor recíproco ou também pacto da unidade, vocês podem usar esse outro nome. Significa de forma resumida, significa de maneira resumida, que eu estou disposto a doar a minha vida por cada um dos meus irmãos. Significa que eu estou disposto a dar minha vida, a donar minha vida a cada um de meus irmãos. Muito bem. Resumidamente, isso é o primeiro ponto, que é o pacto de amor recíproco. De maneira muito resumida, esse é o primeiro ponto, o pacto de amor recíproco. Agora, o segundo ponto, que todos nós nas fazendas vivemos muito durante a semana. Então, o segundo ponto, que nós vivemos muito intensamente entre a semana e as fazendas, é a comunhão de almas. É a comunhão de almas. O próprio nome já diz, colocar a minha alma em comum. O próprio nome já nos indica o que é poner em comum nossa alma. É um presente que nós doamos aos outros. É um regalo que donamos aos outros. E também nos liberta de muitas debilidades e dores. E também nos libera de muitas debilidades e dolores. muitas vezes faz com que os outros se identifiquem com a nossa alma, com a nossa comunhão. E muitas vezes o que passa é que os demais também podem se identificar com nossa alma. porque todos nós temos feridas e dores. Porque todos nós temos heridas e dolores. E a necessidade de partilhar. E há necessidade de compartilhar. A comunhão de almas também serve para que manifestemos as nossas alegrias e superações. E a comunhão de almas também nos serve para que compartamos as alegrias, os avanços. E os outros também se identificam com a nossa alegria. E os demais também se identificam com nossa alegria. Chiara nos diz assim. Chiara nos dijo assim. Certamente não tivemos só alegrias durante a semana. É certo que não tivemos somente alegrias durante a semana. Mas nós doamos tudo. Porque sabemos que também a cruz é preciosa. Porque nós sabemos que a cruz também é algo precioso. E traz imensos frutos. E nos trai muitos frutos. E esses frutos também doamos aos irmãos. aí eu coloquei aqui uma observação. Então aqui eu puse uma pequena observação. Comunhão de almas não é trabalho, espiritualidade e convivência. La comunhão de almas não é trabalho, espiritualidade e convivência. Às vezes chega um maninho novo na comunidade, um acolhido novo, e a gente tenta explicar dessa forma, de uma forma simples, que a comunhão de almas está relacionada ao trabalho, à convivência e espiritualidade. Às vezes quando ingressa um irmão, um chato que vem para a recuperação, nós queremos explicar de maneira mais sencilla que a comunhão de almas tem que ver com espiritualidade, com a convivência, com o trabalho. mas nós precisamos entender que a comunhão de almas é algo muito mais profundo. E aqui eu posso partilhar com vocês uma experiência minha. E aqui eu posso compartilhar uma experiência que eu vivi. quando eu estava alguns anos na fazenda como voluntário e já casado. Quando eu já estava há alguns anos fazendo como voluntário e já estava casado. Ali por volta do ano de 2015. Mais ou menos no ano de 2015. Eu e minha esposa não estávamos bem no matrimônio. eu e minha esposa não estávamos bem em nosso matrimônio. Estávamos em crise. Estávamos em crise. E eu percebi naquele momento nós estávamos em um retiro. Perdão, Valmir, vou corrigir aqui a minha fala. Nós estávamos em um retiro de casais aqui na fazenda em Guaratinguetá. Estávamos participando de um retiro para matrimônios aqui em la fazenda em Guaratinguetá. Mais ou menos 200 pessoas. Mais ou menos 200 pessoas. E o Evilásio, que é um psicanalista que morou muitos anos na fazenda. E o Dr. Evilásio, psicanalista que viveu muitos anos na fazenda, ele disse que a cura das nossas debilidades, das nossas fragilidades, é falar de si mesmo. E ele nos falou que a sanação das nossas debilidades está em saber falar, compartil de um mesmo. Então, eu percebia que os casais iam, às vezes, fazer uma partilha na comunhão ali com todos, uma partilha falando do outro, não falando de si. E eu tomei a decisão de ir até a frente de todos e fazer a minha comunhão de almas, partilhando coisas. Pode continuar. Então, decidi ir à frente de todos e compartilhar minhas almas, compartilhar as coisas que eu tinha dentro de mim. Coisas que eu não havia falado nem na confissão para um padre. Coisas que eu ainda não havia falado nem na confissão com um sacerdote. é claro que dá medo da gente ficar achando que os outros vão julgar a nossa forma de ser. Ah, não vou falar porque os outros vão me julgar. eu não tenho um pouco de recelo de revelar coisas pensando o que os outros vão falar. Ah, tenho medo de falar porque vão pensar coisas de mim, de minha maneira de me expressar. Mas naquele momento eu precisava daquela cura e eu precisava falar de mim. Mas naquele então eu necessitava sanar isso dentro de mim, necessitava falar de mim. E eu não perdi tempo falando da minha esposa, mas falando dos meus defeitos. Porque é fácil falar dos defeitos dos outros. É difícil eu falar de mim mesmo. E eu não perdi tempo em falar dos defeitos da minha esposa porque é fácil falar dos defeitos do outro. Mas eu decidi falar dos meus defeitos. No final do encontro, graças a Deus, eu e minha esposa conseguimos ficar bem novamente, porque cada um assumiu as suas fraquezas. Então, no final do encontro, eu e minha esposa já estávamos bem, porque tivemos o valor de revelar nossos defeitos. E depois, cada um amar o outro, mesmo sabendo que o outro tem aqueles defeitos. E assim, se pode amar o outro aunque sepamos o defeito do outro. Por isso, não tenham medo de falar de si nas comunhões de alma. Sejam abertos, porque vocês vão experimentar a alegria e a paz no coração. Muitos ex acolhidos vêm até mim dizendo que gostariam de passar alguns dias na fazenda, vêm para se abastecer, principalmente de momentos como a comunhão de almas e a comunhão de experiência. Porque na sociedade não existem muitos ambientes que possam ouvir aquilo que está no meu coração. Porque na sociedade de maneira general não há muitos momentos adequados para fazer uma comunhão de almas e expor o que tenho dentro de mim. Então, minha sugestão resumida é valorizem a comunhão de almas porque ela é muito importante para nossa unidade. Então, de maneira muito resumida, sugiro valorar valorar muito a comunhão de almas porque é importante para nossa almas. Terceiro ponto da nossa espiritualidade coletiva é a comunhão de experiências. O terceiro ponto da nossa espiritualidade coletiva é o intercâmbio de experiências. Então, eu escrevi assim, não precisamos ficar presos apenas à frase principal do texto. Não necessitamos aferrar-nos à frase principal do texto. que é a frase mais importante, né? Que é a frase mais importante, de hecho. Mas podemos nos utilizar de toda reflexão feita, por exemplo, pelo Padre Márcio. Então, podemos ocupar as meditaciones escritas pelo Padre Márcio na Hoja de la Palavra. E ficou a palavra de vida do mês refletir e utilizar de várias outras frases do texto para concretizar com atos de amor no dia a dia. Desculpe, não compreendi a primeira parte da frase. Foi muito, foi muito. E se for a palavra de vida do mês refletir e utilizar de várias outras fases do texto para concretizar os atos de amor no dia a dia. O que que eu quero dizer para eles aqui, Valmi? Que dentro de todo o texto da palavra de vida do mês ou até mesmo da reflexão do Padre Márcio, a gente pode extrair uma frase que mais me chama atenção também, que mais toca o meu coração daquele texto todo, para tentar fazer um ato de amor, para tentar pôr em prática. Deixa eu pensar um pouco para traduzir. Pensa aí um pouco. Sim, sim, eu compreendi, em português compreendi. Espera aí. Então, o que quero que vocês compreendam, não aferrar-se única, exclusivamente, a palavra, da palavra da vida, diário, mensual, pode assim tomar uma palavra que lhe encantou mais, que está em meio, diluída na meditação, uma palavra, uma frase, que mais lhe encanta, que você compreendeu melhor e assim pode viver a experiência. Assim, Josefa? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. principalmente para os mais novos, facilita no dia a dia. Principalmente para os novos, que chegaram há pouco tempo, facilita muito compreender a palavra e viver a experiência. E o Frei Hans sempre costuma dizer assim. E Frei Hans sempre tem a costumbre de dizer desta maneira. quem vive a palavra o coração arde e faz o coração dos outros arder. Quem vive a palavra arde seu próprio coração e faz o coração de os demais também arder do deseo de viver a palavra. Quando eu escutei isso do Frei Hans aqui eu vou contar uma outra experiência. Eu entendi que eu precisava viver a palavra para poder transformar minha vida. Então vocês compreendiam que deveria viver a palavra para transformar minha vida. durante a minha recuperação como acolhido existia uma frase no quadro ou tudo ou nada e aquela frase me provocou algo. Eu lembro que era dia de visita. Eu me lembro que era um dia de visita familiar. Eu já estava quatro meses na fazenda e minha família não tinha vindo me visitar. Já estava quatro meses na fazenda e todavia minha família não vindo visitar. E por causa dessa palavra o tudo ou nada eu decidi me lançar para ajudar as voluntárias a cozinhar a lavar louça a preparar o almoço eu decidi apoiar as voluntárias para cocinar preparar as comidas lavar depois os trastes e tudo à tarde ia ter a missa às três horas da tarde e a irmã a freira que ia tocar na missa ela não veio para a fazenda nesse dia e eu sempre soube tocar violão cantar eu sempre eu sei tocar guitarra e cantar então eu decidi colocar esse dom em comum e tocar na missa então decidi eu cantar e tocar guitarra em man eu senti uma paz muito grande no meu coração porque pela primeira vez eu estava fazendo algo sem esperar nada em troca porque por primeira vez em minha vida eu estava fazendo algo sem esperar nada em câmbio ao final da missa todos me elogiaram agradeceram e foi muito bom mas a paz que eu sentia no meu coração não tem preço só que Deus ele é muito mais generoso e após a missa o padre João saindo da igreja ele disse Josafá olha quem está aqui fora então ao sair do templo depois da missa o padre João me chamou e me disse mira quem está aqui fora estava ali o meu pai e a minha mãe que há três anos eu não os via então delante de mim estava meu papá minha mamá que hacia três anos que não os veia e eu percebi naquele momento abraçando a minha mãe e pedindo perdão por tudo que eu havia feito a ela eu percebi que Deus me ama imensamente e se eu vivo a palavra concretamente ele se manifesta e se eu vivo concretamente a palavra ele se manifesta ali eu posso dizer a todos vocês que começou a minha recuperação eu puedo dizer a ustedes que naquele momento começou minha recuperação muito bem então resumindo experiência a comunhão de experiência então resumindo a comunhão de experiências o padre Márcio uma vez usou como fórmula os três F frase fato e fruto então padre Márcio que nos escreve a palavra de vida usou certa vez a fórmula dos três F em português são três F mas em espanhol são outras letras a frase o hecho e o fruto sim então se vocês escutam essa experiência que foi a primeira experiência da palavra que eu vivi vocês vão ver que ali existe a frase o fato e o fruto então se vocês ao escutarem esta experiência que eles compartilham vocês se darão conta que nesta experiência que eles compartilham há a frase o hecho e o fruto está muito chato podemos ir adiante ou vocês já querem parar e embora está um pouco enfadoso podemos parar ou seguimos adelante segue adelante muito bem quarto ponto da nossa espiritualidade da nossa espiritualidade a hora da verdade antes de falar aquilo que Kiara nos explica sobre a hora da verdade antes de comentar o que Kiara nos ensina sobre a hora da verdade eu quero fazer uma observação uma ressalva quero fazer uma observação esse momento da hora da verdade este momento de la hora de la verdade é muito belo é muito bonito né muito remoso mas nós não podemos fazer sem a presença do responsável de um moderador pero nós não podemos fazer este momento da hora da verdade sem a presença de um encarregado um responsável o moderador por exemplo um acolhido um coordenador de uma casa não pode fazer com os acolhidos da casa a hora da verdade por exemplo um coordenador não pode fazer com os internos da casa a hora da verdade eu falo isso porque aconteceu aqui uma vez na nossa fazenda de um coordenador de dois coordenadores querer fazer isso com um acolhido uma hora da verdade com ele e isso somente machucou aquele acolhido não ajudou ele a crescer lhes hablo isto desta importância deste ponto porque uma vez passou aqui em nossa fazenda dois coordenadores chamaram ao interno da casa e fizeram a hora da verdade mas foi muito mal o iria muito então precisa de maturidade para fazer a hora da verdade se necessita muita madurez para viver para ser a hora da verdade agora sim eu vou falar o que Kiara nos diz Kiara nos orienta a fazer a hora da verdade pelo menos uma vez por mês principalmente entre os responsáveis principalmente entre os encarregados a hora da verdade tem duas faces a hora da verdade tem duas faces a face positiva e a face negativa e nunca se pode separar essas duas realidades e nunca se pode apartar estas duas realidades por isso na hora da verdade todos nós devemos dizer aquilo que experimentamos no outro por isso que na hora da verdade devemos dizer o que experimentamos o que experimentamos de bom e de ruim experimentamos de bueno e de mal para que o outro possa ir para frente em sua caminhada para que o outro pueda avançar em sua caminhada também somos convidados na hora da verdade a ouvir aquilo que precisamos melhorar também somos invitados a en la hora de la verdade a escuchar o que necesitamos para mejorar e isso é belíssimo isto é algo bellíssimo onde meus irmãos e minhas irmãs de comunidade estão dispostos a me corrigir fraternalmente então é um momento em que meus irmãos e irmãs estão dispostos a corrigir de maneira fraternal então a hora da verdade é um momento onde nós podemos crescer amadurecer como pessoas então a hora da verdade é o momento em que podemos crescer e madurar como pessoas é é claro que é bom a gente é gostoso ouvir a parte boa sobre nós as nossas qualidades os nossos dons mas nós devemos ficar mais felizes quando alguém que nos ama nos corrige por amor então deveríamos mais agradecidos contentos por escutar por escutar o que o outro está falando de mim para me corrigir por amor por amor nós aqui na fazenda das pedrinhas pelo menos eu e os padrinhos aqui nós fazemos a hora da verdade a cada dois meses e como é rica e como é prazeroso após a hora da verdade a gente crescer juntos como comunidade e é algo muito placentero depois que terminamos a hora da verdade e juntos podemos crescer como comunidade então a hora da verdade é um instrumento que tem como intuito fazer crescer a unidade entre os membros da comunidade talvez vocês que estão aí fazendo a formação nesse período de formação façam uma hora da verdade com o Valmir por exemplo moderando mas não vão para a hora da verdade com medo de serem corrigidos e também não vão para hora da verdade com raiva do teu irmão se você estiver com raiva do seu irmão não faça a hora da verdade porque a hora da verdade é para ajudar o outro a crescer e para me ajudar a crescer então eu falo a verdade mas por amor com caridade porque a hora da verdade é para ajudar o outro a crescer e a mim para que eu cresca também porque é para falar a verdade com amor com a caridade com caridade isso deu deu para entender a hora da verdade vocês compreenderam a hora de la verdad é um momento muito belo mas tem que ser vivido com muita maturidade é um momento hermoso muito feio mas deve viver com muita madurez muito bem o último ponto agora que é o colóquio desculpa Valmi eu não falei uma experiência da hora da verdade vocês vão compartilhar com vocês desculpem vou compartilhar na experiência da hora da verdade quando eu era padrinho e morava na casa trindade com Frei Hans e o Nelson quando o jo a mim me tocou ser padrinho e vivia na mesma casa que Frei Hans e Nelson padre Márcio também Antônio primeiro acolhido Antônio primeiro interno era meu aniversário e de manhã no café da manhã eles compraram um bolo pequeno e me deram como presente uma hora da verdade naquele momento eu me senti muito amado porque todas as coisas que eles falavam para mim eram verdade porque todas as coisas que falaram para mim eram verdade E eu precisava ser corrigido eu necessitava ser corrigido eu nunca imaginei que esta correção ia acontecer no dia do meu aniversário eu nunca imaginei que esta correção ia passar no dia de meus cumpleaños E nesse meu aniversário recebi o melhor presente que eu poderia receber que foi essa hora da verdade Desde então não tive mais medo da hora da verdade Porque vejo a hora da verdade como um dom de Deus para minha vida Muito bem agora sim o último ponto que é o coloquio Muito bem então Kiara diz assim Somos mais abertos entre nós e nos ajudamos realmente Somos mais abertos entre nós e nos apoiamos a última palavra era mutuamente Realmente 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 quando aconselhamos uns aos outros Quando aconselhamos uns aos outros E dialogamos sobre várias coisas com Jesus no meio E dialogamos sobre várias coisas com a presença de Jesus em meio Se temos um problema coloquemos em comum Se teremos um problema lo ponemos em comum Não existe problema que com Jesus no meio não consigamos resolver Não há problema que se teremos a presença de Jesus não logramos solucionarlo Se alguém é novo na comunidade com certeza tem coisas para resolver e necessita de um coloquio Se há gente com menos tempo na comunidade de hecho tem problemas a solucionar e que necessita de um coloquio Podemos entender como uma conversa Podemos compreender coloquio como uma plática Para resolver esses problemas com a garantia de que estão sendo norteados pela bússola de Jesus no meio Ficou complicado isso né? Diga algumas palavras e depois outras Temos assim a garantia que estamos sendo norteados pela presença de Jesus no meio E dessa maneira temos a garantia que estamos sendo orientados pela presença por brússola de Jesus em meio Isso Essa é uma graça que Deus nos oferece Esta é uma graça que Deus nos oferece E é justamente uma das graças da espiritualidade coletiva E de hecho es una de las gracias de la espiritualidad coletiva O coloquio é um instrumento importante porque temos a oportunidade de dizer tudo aquilo que temos no coração ao nosso responsável ao nosso encarregado que com certeza nos escuta por amor que seguramente que nos escuta por amor e temos essa certeza de sermos entendidos temos la seguridade de sermos compreendidos Muito bem esse no texto resumindo o texto o que é o coloquio Então resumindo o texto o que é o coloquio É uma conversa um diálogo entre você e o seu responsável Onde você pode de forma individual abrir o seu coração e colocar em comum os seus anseios as suas dúvidas as suas preocupações E neste coloquio nesta plática você pode de maneira personal poder em comum falar de seus desejos de suas inquietações etc Ontem eu atendi 18 coloquios Ayer atendi 18 coloquios Cada um tinha uma preocupação uma dúvida um desejo E cada um tinha uma preocupação uma dúvida um desejo Alguns estão terminando o ano e querendo fazer escola missionária Oasis Alguns estão concluindo seu ano e querendo deseando fazer a escola missionária Oasis Outros estavam querendo saber como poderiam ficar bem lá fora junto ao Jeve junto à paróquia junto à sua família Outros queriam saber como quedarse bem afuera participando do Grupo Esperança Viva da paróquia estando aí com sua família Então cada um tinha a sua necessidade de orientação Então cada um tinha a necessidade de uma orientação Ontem também eu atendi um jovem com quatro meses de caminhada Ayer também atendi um jovem que tinha quatro meses de caminhada E queria falar sobre um abuso sexual que tinha sofrido na infância E depois durante toda a adolescência e juventude ele transferiu essa raiva nos assaltos na droga no tráfico E depois como adolescente já como jovem também transferiu este enojo este trauma para o consumo de drogas para os roubos Então depois depois das conversas eu percebi que todos saiam com um semblante mais leve mais alegre mais em paz Então percebi disponibilizar quer ver ver junto sobre sua vida com seu responsável procure ele para um coloquio Então se você tem dúvida um dolor ou algo que queira compartil em uma plática desta em coloquio procure seu encarregado Por exemplo hoje um padrinho me chamou para conversar para compartilhar comigo o sentimento dele por outra menina Por exemplo oi um padrinho se acercou a mim e queria compartil e compartilhou comigo um sentimento que ele tinha por uma chica Tá bom Lá sem adaiá Volcou? Sim Eu traduzi até a parte que ele tinha um sentimento por uma menina Até aí E eu como eu estou responsável também pelos casais eu dei o direcionamento para ele de acordo com o direcionamento como fizeram comigo Quando eu aqui na época era o meu responsável Sim Então como sou encarregado dos matrimônios lhe di uma orientação da mesma maneira como me orientaram a mim quando eu necessitei de uma prática Então ele que antes estava tenso com medo de como seria essa conversa após me procurar e a gente conversar sobre esse assunto ele já saiu desse colóquio mais leve mais feliz porque agora ele conseguiu partilhar com o responsável também essa paixão Então foi interessante que antes de nosso diálogo nossa plática ele estava com sua semblante muito carregado e depois que logrou compartil este sentimento pela chica depois deste diálogo saiu mais livre mais contento Muito bem eu posso dizer para vocês que sempre procuro meus responsáveis aqui no caso é o Marcelo regional tem o padre Luiz para colocar a minha vida e as minhas dúvidas em comum Então lhes comento que a mim quando eu tenho dúvidas preocupações eu posso procurar meus encarregados aqui tenho Marcelo padre Luiz Frei Hans Nelson com os que eu posso platicar Então aconselho vocês aí acolhidos da fazenda sempre procurem os padrinhos sempre procurem o responsável para fazer um colóquio porque são pessoas que Deus colocou na vida de vocês para poder dar uma orientação na caminhada Então lhes sugiro que sempre quando tenham problemas dúvidas procurem seus encarregados o padrinho porque são pessoas elegidas por Deus para orientar vocês Bom acho que já falei demais né Vomi Bom creo que já he hablado demasiado não Os meninos estão cansados Mas sim já foi uma hora Já foi uma hora eu acho que já deu Agora como foi um resumo de todo esse tema esse tema é muito complexo deveria ser feito um pouquinho de cada vez Sim Como é um tema muito complexo eu penso que poderia ser uma parte cada vez É Mas como foi pedido ele todo eu tentei resumir o máximo possível e obrigado pela unidade de cada um esse olhar dá para ver aqui vocês na câmera prestando atenção agradeço muito a unidade e esse Jesus entre nós aqui esse Jesus no meio que foi gerado aqui nesse momento Sim foi pedido para falar desse tema completo Todavia lhes agradeço a unidade a atenção que prestaram estou muito agradecido pela unidade de vocês muito bem é isso obrigado tá bem muitas graças existo da cidade de Guaratinguetá agora às três horas mas também a gente tem ainda ali uns dez minutos se alguém quer compartilhar alguma coisa quer talvez dar uma impressão não sei o que você acha se tem algo vem aqui acerque-se permita-me Josafá aqui apresenta-se e abra do espaço também boa tarde meu nome é Marco Antônio bom dia sim sim hola Marco Antônio eu estava analizando o que falou da comunidade de almas e eu tenho uma dúvida pois a você que tem mais experiência e que vai adelante de nós se lhe isso complicado ou levar a sentir dudas dentro de seu coração para entregar de lleno à obra você compreendeu Josafá sim sim veja se foi isso que eu entendi às vezes em uma comunhão de almas na casa com os acolhidos a gente não se sente ainda apto não se sente aberto a partilhar a compartil e se você não sente que ali é um ambiente seguro para você partilhar algo mais profundo então não partilhe naquele momento partilhe não coloque com o seu responsável mas se você sente que você já está seguro para fazer uma comunhão de almas mais profunda com seus irmãos na casa porque vocês já construíram ali na casa esse relacionamento eu acredito que você deve ir sem medo sem reservas mas só se você sente eu não sei se é isso a pergunta né Valmi foi isso ele perguntou para você que você em algum momento teve dúvidas em se doar para essa obra em algum momento eu entendi da comunhão de almas não então eu falei besteira não foi importante se algum momento eu tive dúvidas sobre a minha doação na fazenda sim tinha dúvidas em donar várias vezes muitas vezes todos nós temos o direito de ter dúvidas né na vocação na no chamado é normal é natural até só que com o passar do tempo Deus foi mostrando sinais e me dando a direção que eu estava no caminho certo Deus foi me mostrando que eu estava no caminho certo que ele me chamou para essa vida aqui só que não precisa ter medo disso aí também graças muchas gracias obrigado nada uma pergunta da fazenda da colômbia pode pode falar eu sei que você tem muito bom conhecimento que podemos fazer que pode fazer um acogido para cambiar a tristeza por alegria essa tristeza que se vê quando você sabe em sua consciência que esse pacto de amor recíproco todos os dias o está renovando mas que os irmãos não se vive não se respeita esse pacto se lena o coração de tristeza se lena o coração de desgana desilusão que fazer para não deixar se um seguir deixando levar por essa tristeza que produz esse eu acho que eu entendi eu acho que sim ele dizia assim que por exemplo a gente se esforça em viver a palavra mas outros que não querem isso nos dá tristeza como eu vou superar isso assim da maneira resumida na verdade eu já vi muitas experiências na fazenda assim por exemplo o padre fala na missa que a gente tem que se amar que a gente tem que se querer bem mas aí acabou a missa e já tem dois brigando dois ou três discutindo falando mal um do outro né vai precisar de traduzir então muitas vezes escutamos na missa na meditação que necessitamos amar uns a os outros e depois que termina a missa na meditação há dois ou três já peleando em roces e tudo é complicado segue aí eu me lembro da passagem do evangelho que diz assim voi sois sal do mundo voi sois sal da terra voi sois luz do mundo então eu me lembro de uma cita bíblica ustedes são a luz do mundo e sal para que serve o sal não é para dar sabor para que serve la sal es para dar sabor só que o sal para ele dar sabor ele precisa que tenha algo sem sal para ele poder dar o sabor àquele alimento por exemplo então para que la sal dê sabor a algo necessita de algo que não contenga sabor ou não contenga sal e assim la sal pode dar sabor a um alimento significa que o irmão que é difícil o irmão que não ama o irmão que que nós temos vontade de sair de perto dele ele é importante também para a comunidade e para minha caminhada então vocês aí espera me entendemos que o irmão que não quer amar que não se esforça em cambiar ele também é importante para a comunidade para minha caminhada porque sem ele para quem que você daria sabor você como sal como que você daria sabor na vida desse irmão se ele não existisse porque se não existir este hermano difícil a quem você daria sabor a vida de um a de para quem você seria luz para quem você seria luz para quem você seria sal se não existir este hermano difícil então o irmão difícil é tão importante na minha caminhada e eu devo fazer o pacto de amor recíproco de dar vida por ele também de igual forma sim então é necessário que existam irmãos difíceis este hermano difícil de amar é necessário que este na comunidade para que eu possa exercitar o amor que seja eu sal e luz para este hermano muito bem Valmi eu acho que é isso né a Guatemala está querendo se manifestar ali se apagou se apagou Guatemala em ver fala seu nome buenos dias buenos dias meu nome é Marco Antonio de aqui de Guatemala outro Marco Antonio mais um com uma pergunta referente a a a a que se falava sobre o coloquio o coloquio quando um o 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 como ve o o que acontece en fazenda ver e todo 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 então eu acho que se maneja um sigilo entre o responsável e o que está dando digamos sus penas as 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 todas e por alguma por alguma razão ou por alguma situação o responsável digamos chegar a a contar o que você expressou nesse coloquio, o que passa? O que passaria aí? Isso é o que eu quisiera saber, verdade? Então, você compreendeu? Entendi. Entendi. Então, o responsável de fazenda, ele deve ter o coloquio como se fosse uma confissão, onde tudo fica com ele, ele guarda as informações com ele. Então, o responsável deve actuar assim no coloquio, como se fosse uma confissão, ele deve guardar tudo que ele escutou de quem procurou a ele para compartilhar algo. Mas o que passa se o responsável não guarda sigilo em esse coloquio, ou seja, em a confissão que você tem feito? Agora, precisamos entender que o responsável deve agir dessa forma. Caso ele não haja dessa forma, aí ele precisa ser corrigido. Então, sexto, entendemos assim, primeiramente que deve haver um sigilo das coisas compartilhas com o encargado, pero se o encargado atua de maneira contrária e comenta com outras pessoas o conteúdo de um coloquio, aí sim, o encargado deve ser corrigido. Exceto quando o próprio acolhido não vê problema daquela situação que ele colocou em comum, que ele conversou com o responsável, se o acolhido não vê problema daquele assunto ser divulgado para poder outras pessoas ajudar a ter a luz. Porque, Valmir, não sei se você está conseguindo me entender, às vezes, o responsável não consegue ter a luz com ele ali, então ele chama outras pessoas da comunidade ou outros responsáveis para poder a partir dali ter a luz. Então, ele tem que compartilhar a situação para poder ter a luz sobre essa situação. Eu vou citar um exemplo aqui de um menino que estava com alguns problemas e esses problemas eram jurídicos e daí eu tive que partilhar com outros padrinhos para a gente tentar chegar numa luz do que fazer. Se liberava ele para ir para casa, se permanecia com ele aqui. Então, naquele momento eu não tive a luz, mas é claro que o acolhido me permitiu que eu visse junto com os padrinhos. Entendeu? Aí eu tive que expor a situação. Mas isso quando o acolhido está de comum acordo com essa divulgação da informação. Sim, a ver. Vê se você consegue explicar para ele assim. Sim, sim, está fácil. Lo que passa é que se o interno está de acordo em que se revele o conteúdo da prática, porque muitas vezes o encargado quando tem coloquios com os internos não tem toda a luz, a claridade para decidir algo. Então, precisa comentar com outros padrinhos ou outro responsáveis o que se praticou neste coloquio para ter a seguridade do que vai decidir. Por exemplo, aqui passou com nós, aqui onde vivo eu, que eu não tinha a luz para decidir algo de um interno e, bueno, pedir a ajuda. Só esperar 10 minutos para eu terminar de dar o tema aqui para o pessoal do México. Está bem, está bem. A gente dá 10 minutos para você, então. Vai lá, desculpa. Estava gritando. Estes casos, se prevê estes casos em que o encargado precisa compartilhar com outros padrinhos ou com outros encarregados para chegar a uma decisão mais segura. Não sei se me explico você de Guatemala. Perfeito. Obrigado. Está bem. Ahorita já podemos terminar, então. Perdão pelo grito ali agora, né? Com os meninos. 10 minutos, 10 minutos. Aqui, é um mais. Vamos me... Deixa eu só te falar. Obrigado, né? Pelo convite. Ah, sim. Tem mais um? Pode fazer. Perdão. Olá, buenas tardes. Minha pergunta é um pouquinho fácil, talvez concreta e rápida. Como é sua vida sendo casado e com filhos e estando entregado à fazenda? Como é para você, Josafá, viver agora se doando na fazenda e tendo a vida de matrimônio com suas filhas e tudo? Ah, é muito linda a nossa vida. Muito linda, hermosa. Eu e minha esposa e minhas filhas vemos os meninos como filhos, como irmãos. Todos os acolhidos tratam muito bem a minha esposa, minhas filhas, como da família. Amanhã mesmo é aniversário da Nidia, da minha esposa. Os meninos já prepararam presentes, prepararam bolo, jantar e nós vamos fazer uma festa juntos como família. Então, os 150 que eu tenho aqui hoje são minha família hoje também. Então, de maneira muito resumida, é uma vida muito hermosa lá de matrimônio aqui, nos donando para a fazenda. todos nos sentimos em família. Minha esposa, minhas filhas são bem tratadas aqui, com todo o respeito por os internos. Os internos se sentem filhos de nós também. Nós olhamos aos internos como filhos. Incluso amanhã será o cumpelhão de minha esposa e os internos estão preparando tudo, o pastel, a comida, a cena e tudo. É uma experiência muito hermosa. Muito obrigada. Praticamente, só me perguntam. Felicidades. Felicidades. Muito obrigada. Até logo. Sim. Valmi, particularmente foi uma experiência única para mim. Agradeço o seu convite, o do Jefferson também. Dizia a turma que está lá na Colômbia. Aí, Jefferson, saudade de você, rapaz. Está fazendo pauta aqui, viu? Eu também. Sinto muita saudade de vocês, de todo. falo de vocês muito com o Padre Luiz. É um sonho ter estado nas Pedrinhas. É um sonho um dia voltar para as Pedrinhas e trabalhar aí com vocês. É pela providência. Claro que sim, sempre. Onde Deus colocar a gente, a gente vai estar. Tem que ver se o Valmi vai desapegar de você, né? Eu levo ele junto. Dá um abraço na Nidia, na Nidia, Está bem? Muito obrigado pelo tempo. Eu que agradeço a oportunidade e contem sempre com a minha unidade, viu, Valmir? E sua bênção. Deus abençoe. Está bom, então, já lhes darei a bendição final. E os senhores recorrer com vocês. E com o seu Espírito. La bendição de Deus Todo-Poderoso, o Padre, o Livre e o Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, graças. Tchau. Nos vemos na videoconferência sexta-feira de manhã. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.